Localizada no estado de Pernambuco, a Ponte Cascavel destaca-se como um ícone da engenharia nacional. Com mais de 400 metros de comprimento e 55 metros de altura, essa imponente estrutura atravessa a deslumbrante paisagem serrana ligando rotas estratégicas entre o litoral e o interior de Pernambuco. Projetada para aprimorar o acesso e o transporte, a Ponte Cascavel transcede suas funções práticas. Ela se harmoniza de maneira impressionante, com o ambiente natural oferecendo vista magnífica da vegetação da Caatinga em um cenário montanhoso. Cortada pela BR-232, a ponte é fundamental para o progresso econômico e social de Pernambuco, sendo crucial para o transporte de mercadorias e a circulação da população. Além disso, a Ponte Cascavel simboliza a superação da barreira geográfica por meio da engenharia na Serra das Russas. Não se trata apenas da ligação física, mas também de um marco coexistente entre o ser humano e a natureza, onde o concreto se funde à imponência natural do sertão nordestino. Então, vamos lá.